Música Oi meus amores, tudo bem? Eu tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é um vídeo super requested, né? Que vocês pediram muito pra mim, que é sobre qual carrinho e o carrinho que eu uso e o bebê conforto pra Sofia Eu tive um tempinho, desculpa a cara linda da pessoa dando a vantagem de vocês Mas eu vim aproveitar que ela tá dormindo e vim correndo mostrar pra vocês o carrinho dela E eu tenho um convidado super, super, super especial no vídeo de hoje E então eu aproveitei que essa pessoa estava aqui e pedi pra ir gravar comigo Então se vocês querem saber quem é o convidado especial, então fiquem ligadinhos aí Se inscreva no canal se vocês querem saber qual o vídeo, quando o meu vídeo... Se inscreva no canal se você quer ficar sabendo assim que eu coloco um vídeo no canal Pra você ser notificada dos meus vídeos E me deixa seu comentário aqui abaixo o que você tá achando dos nossos vídeos do canal O que vocês gostariam de ver, eu tenho muitos planos na cabeça, eu estava pensando em fazer... Tem muitos vídeos novos que eu tô pensando, elaborando na minha cabeça Mas me falem se vocês querem ver um dia na minha rotina A rotina minha e da Sofia, né? Se vocês querem ver um tour pela casa Então deixa seu comentário aqui abaixo o que vocês gostariam de ver E é isso aí, então se vocês querem ver qual o carrinho que eu uso pra Sofia Então, vamos lá Oi meus amores, eu estou aqui com vocês Deu errado de novo, Pedro? O que tá acontecendo? Hoje eu venho aqui fazer um vídeo pra vocês com um convidado especial Vai de novo? Vai, então tá, respira fundo Direita a coluna, vai Senta certinho, vai, um, dois, três Oi meus amores, eu estou aqui gravando pra vocês mais um vídeo com um convidado especial Pedro Meu nome é Pedro E hoje eu sou irmão da Mariana E eu sou tio da Sofia E eu sou cinco anos Muito bem, então a gente vai mostrar hoje pra vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês O carrinho que eu comprei pra Sofia com o bebê conforto E o Pedro vai estar me ajudando nesse vídeo Então se vocês querem conferir qual é o carrinho que eu tenho pra Sofia e o bebê conforto Vamos lá Então o carrinho da Sofia veio com quatro peças Foi o bebê conforto, a base Veio tipo um Moisés e veio com o encaixe do bebê conforto pro carro Ele veio tudo junto já Eu vou mostrar pra vocês o que tá ali, é o bebê conforto Esse aqui é onde o Pedro está Pedro, mostra o bebê conforto ali Aqui é o bebê conforto Aí a base do carrinho E aqui atrás de mim, ó É o Moisés Aí eu vou mostrar pra vocês depois como eu encaixo o bebê conforto no carro Então eu vou mostrar pra vocês como é o bebê conforto Ele é super leve, ó Ele é assim Ele veio, eu esqueci lá dentro de casa, mas ele veio com um almofadado aqui assim Pro neném mesmo, pra recém-nascido por conta da cabecinha dela e ajusta E aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês ver Mas tem um, dois, três, quatro buracos que você pode ajustar a alça E aqui embaixo também tem dois buracos na lateral que você pode ajustar a alça E aqui na frente, dependendo do tamanho do bebê Então, ó Ele é super levinho E uma coisa que eu achei super legal também É que aqui Ah não, ele fica na base Eu vou mostrar depois pra vocês no carro, ó E esse daqui é o que você aperta pra você tirar e colocar no carrinho Eu vou mostrar pra vocês, ó Deixa eu ver Ó Ele também aqui Ele ajusta aqui Ele vai pra frente Pra trás Ou pra frente, ó E ele também levanta Pra proteger o neném do sol Então eu vou fazer o Pedro pegar Pra recém-nascido Esse Esse? Esse, aham Eu vou deixar o primeiro mostrar Eu vou mostrar pra vocês Como desmontar ele Como ele é super prático, ó Ele Eu gostei muito dele aqui Bem aqui na alça Você pode mudar Tem uma posição Duas Três E quatro Tá vendo? Ele vai clicando Ele tem o lugar de colocar um copo E aqui, ó Não sei se vão Aqui, ó Tem Onde você aperta, ó Tá vendo? Essa partezinha Opa Essa partezinha aqui E vai ter Pera aí não Isso E tem uma partezinha aqui, ó Que você aperta, ó Então você Puxa pra cima E aperta ao mesmo tempo Dos dois lados Tem Deixa eu tentar fazer Espera que ele não tá montado Apertar Eu vou Assim Deixa eu tentar vir pra cá Pra eles poderem vir Eu vou apertar aqui Apertei Apertei os dois Dois buraquinhos E eu vou abaixar Simplesmente abaixar E ele fica assim, ó Super leve também De carregar De tirar, ó Super, super leve, ó Dá pra carregar Se você quiser abrir Digamos Eu tô tirando o carro Eu simplesmente Jogo pra cima E ele abre, ó E ele faz um tweak, ó Ele não abaixa Você vai ver E ele tem a cestinha Embaixo também Ele tem essa cestinha aqui Então eu gostei Que ele é muito leve E prático Pra sair Agora Eu vou mostrar pra vocês Como que eu Monto o bebê conforto Com ele Se você tá vendo Aqui nessa lateral, ó É onde eu vou encaixar O bebê conforto Então tem aqui, ó Bem aqui A marca se chama Urbini, ó Essa é a marca E aí você vai pegar O bebê conforto Fica de frente pra você Você vai pegar aqui E vai meio que Em um ângulo Ele vai clicar E clicou Ó Ele já está Preso E assim você vai passear Com o neném No bebê conforto E esse mesmo bebê conforto Ele cabe Dentro do carro, né Que é o bebê conforto Pro carro também Você vai tirar Você vai apertar Essa maçaneta Que eu mostrei pra vocês Aqui Ó Você clica nela Eu gosto de pegar Aqui do lado Eu puxei pra cima Levantei Ela sai facilmente Você vai colocar de novo Vou mostrar pra vocês Como é muito prático, ó E vai tirar Pronto Agora a outra parte Que vem Que eu ando Eu sempre usei muito Com a Sofia Pega a cestinha É a cestinha Eu vou mostrar pra vocês A cestinha Essa cestinha É tipo um moizenzinho É uma cestinha Isso aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Tem como soltar Aqui atrás Tem um Que prende aqui atrás E aqui Agora Ela tá tipo uma cadeirinha Não sei se dá pra vocês Verem aqui, ó Uma cadeirinha Que ela senta E tem também O protetor do sol Ela é a mesma coisa É super leve também Ela é exatamente A mesma coisa Do outro Pra encaixar Mas essa aqui Você tem a opção De encaixar virando Pra você Ou de costas Geralmente eu coloco Ela de frente Pra ela poder ver as coisas Então Eu vou encaixar Ó Eu vou mostrar pra vocês Onde encaixa, ó Encaixa aqui Você vai Deixa eu virar Pra vocês ver O Pedro Sempre empurra o carrinho Então pra vocês Verem como é leve E dá pra carregar Não é, Pedro? Você sempre ajuda Até quando a neném Tá dentro, ó Eu vou Tá vendo? E o que, ó E essa daqui Tem a extensão Essa extensão aqui, ó Se você não quiser Pode ser assim Ou aqui E Tem também Vou mostrar pra vocês Aqui Pra você A opção de ver o neném Ó E tem também Diferente Igual Tem isso aqui Você pode deixar o neném Tanto Super sentado Por isso que tem Essa cadeirinha Que ela senta Cabundo aqui E tem as alças E tem as alças Claro Pra proteger ela Ou Você pode deixar Numa posição Mais Mais Tem que uns 45 E totalmente Deitada Mas quando tá Deitada assim Vou soltar aqui Pra vocês verem A opção Que é Tipo Um Moisés Ó Tá vendo agora? Ó Ele é totalmente Deitado Geralmente Eu gosto de deixar O travesseirinho Dela aqui dentro E ela fica deitada Deixa eu levantar Pra vocês Assim Só que ela Claro que ela não vai ficar aqui Porque é muito reta Então geralmente Eu deixo na opção Da cadeirinha Aqui pra ela E Quando tiver A cadeirinha Também Ele vem Esse Essa barra Que é pra apoiar Você mostrou isso Meu anjo Que é bem aqui na frente Ó Não sei se dá pra ver Mas tem dois buraquinhos Aqui Você Simplesmente clica E isso aqui Vai formar um apoio Pra quando ela estiver Sentada aqui Pra ela se segurar Pra apoiar aqui Pra ficar sentadinha A Sofia agora Tá aprendendo a ficar sentada Então ela gosta De se apoiar aqui E Pra tirar também É super simples Você aperta Tem duas alavanquinhas Aqui embaixo Você só puxa Um lado Puxa o outro E Acabou Tem também A opção Vou mostrar pra vocês E pra tirar Vou mostrar pra vocês Como que tira Essa cesta Simplesmente Simplesmente pra tirar A cesta Você vai Apertar Aqui do lado Não sei se dá pra ver Essa alavanca Cinza mais clara Ó Ó Eu tô apertando Pra baixo Mostra pra eles Isso Então você vai pegar Dos dois lados Tem alavanca E simplesmente vai puxar Muito simples E prático A única coisa Que é muito Muito difícil Que eu acho Na minha opinião É quando você quer fazer A cadeirinha De volta De tirar Do mais reais Colocar na cadeirinha É super difícil Também tem Ó Na cadeirinha Quando tem Isso aqui É um plástico Mais resistente Pra eles Poderem colocar O pezinho Vou mostrar Agora Vou mostrar Pra vocês Ó A forma De trancar E tem Essa opção Aqui Que se você Pisar Tem dos dois lados Ó Se você Pisar Ele não mexe Ó Ele trava as rodas E não mexe Então Puxa Isso E aí A mesma coisa Na frente Tem Esses dois detalhes Cinza clarinha Se você Apertar Ela vai pra baixo E ela não gira mais Então Você vai assim E assim E move Então é super fácil E prático De fazer Agora eu vou mostrar Pra vocês O bebê conforto Que vai lá no carro Ó Essa instalação Que tem do bebê conforto Ó Nessa lateral aqui Ele fala O peso Apropriado Pra criança Se estiver vermelho Não pode No verde E o azul Esse daqui É apenas uma proteção Do banco Que a gente tem Ó E é Aí eu tenho Um espelhinho aqui Esse espelho É maravilhoso Ó Ele roda Vai pra cima Pra baixo Maravilhoso Pra não poder Como o bebê conforto É virado pra trás Então o bebê conforto É a mesma coisa Que o carrinho Você vai pegar Clicar Vai fazer esse barulho Clique E se você precisar Tirar Você vai apertar Nessa parte de trás E puxar O bebê conforto Está pronto Pra sair É só levantar E é isso aí Então meninas Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Com o meu convidado Super especial O meu irmão Pedro Um convidado Super especial Toda vez que eu faço O vídeo Ele sempre pede Tatá Ele me chama Tatá Tatá Eu posso fazer com você? Eu posso fazer com você? Então hoje eu chamei ele Ele ficou super Super feliz Então esse é o senhor De ver o Pedro No canal Então não esqueça De clicar em gostei Por ele também E é isso aí Eu vou deixar aqui embaixo A loja onde eu comprei O carrinho da Sofia E o site Que deu O link aqui embaixo também Que ele tem Aqui o vídeo especial Do carrinho Que tem mais apropriado Também sem eu esquecer De mencionar Tem mais cores Eu escolhi particularmente O cinza Se você não viu O Tour do Quarto da Sofia Eu vou deixar aqui embaixo Mas o termo que eu escolhi pra ela É cinza Com alguns detalhes rosas Então se você Perdeu o Tour do Quarto da Sofia Está aqui embaixo E como vocês já sabem A maioria Como vocês já sabem A maioria das Como vocês viram No Tour do Quarto da Sofia A maioria das coisas Que eu comprei Foi no O Walmart Na internet do Walmart No site do Walmart Que é Walmart.com Daqui dos Estados Unidos E o carrinho dela Foi Dos Foi 199 99? 200 dólares Então estava Super barato Considerado Que eu vi o carrinho Praticamente da mesma coisa No Baby or Us In Toys or Us E estava 400 500 dólares E esse carrinho A gente Amou Ele é maravilhoso E a mesma coisa Toda vez que eu vou Num lugar Eles me param Onde eu comprei o carrinho Porque ele é muito prático Pra eu ser uma pessoa Pequena e magrinha Eu queria uma coisa prática E eu sabia que eu ia andar Muito sozinha com ela Então pra me colocar Tirar do carro É muito prático Uma coisa que Se vocês me seguem Na internet Eu vou deixar aqui embaixo Se vocês não me seguem Me sigam lá no Instagram Snapchat E no Facebook Eu vou deixar aqui embaixo Mas se você não conhece Meu marido Ele é super alto Então precisa E eu precisava De alguma coisa Que ia dar tanto pra mim Tanto pra ele Então a gente escolheu Esse mas tem rosa Azul, preto Tem todas as cores Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Não esqueça de deixar O seu joinha O comentário aqui abaixo Mais ideias O que vocês gostariam de ver No nosso canal Então é isso aí Um beijo enorme Da nossa casa Pra casa de vocês Até mais